Alhos, coetos e sal Depois dos anjos pisados e com a água a ferver Corta-se o pão aos bocados, está pronta, vamos comer É fácil fazer, dá pouco trabalho, em água a ferver Poetos e alhos, poetos e alhos, e água a ferver Dá pouco trabalho e é fácil fazer Com o panito bem duro e rabaná acompanhar O azeite bom e puro, não há melhor para dar A sorda de bacalhau, com azeitonas pisadas Também não é nada mal, com as sardinhas assadas É fácil fazer, dá pouco trabalho, em água a ferver Poetos e alhos, poetos e alhos, e água a ferver Dá pouco trabalho e é fácil fazer Lembro-me quando era moço Antes de ir para o trabalho Comer ao pequeno almoço Uma boa a sorda da alho Já a minha avó me dizia A força que a sorda dá Comia todos os dias E dez filhos estão cá É fácil fazer, dá pouco trabalho, em água a ferver Poetos e alhos, poetos e alhos, e água a ferver Dá pouco trabalho e é fácil fazer É fácil fazer, dá pouco trabalho, em água a ferver Poetos e alhos, poetos e alhos, e água a ferver Dá pouco trabalho e é fácil fazer É fácil fazer, dá pouco trabalho, em água a ferver Poetos e alhos, e água a ferver Dá pouco trabalho e é fácil fazer